Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, a nossa meditação diária a partir do Evangelho, aquilo que a nossa santa e amada Igreja tem a nos falar, tem a nos revelar. Hoje, nesta quinta-feira, dia 9 de maio, hoje no mundo inteiro, em vários locais, na verdade, a gente celebra a ascensão do Senhor. Nós estamos 40 dias depois da Páscoa, no Brasil é celebrado no domingo, neste domingo nós celebraremos o dia da ascensão do Senhor e nós entramos agora nesta novena de Pentecostes. De hoje até o dia de Pentecostes, esses nove dias que nós como Igreja nos preparamos para recebermos, pedindo, clamando o Espírito Santo de Deus. Então vamos juntos, vamos nessa, para o nosso Palavra Encarnada de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. Vamos juntos para o texto bíblico. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si, O que significa o que ele está nos dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo? E eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo. Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes, Estáis discutindo entre vós porque eu disse, Pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade, em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É, meus queridos irmãos, estamos aqui diante de um texto bíblico. Nós estamos escutando nos últimos dias esse grande discurso de Jesus no contexto ali da última ceia, da santa ceia. E Jesus fala para os seus discípulos e fala hoje para mim e para você. Nós também somos discípulos de Jesus. E essa passagem tem uma peculiaridade, porque ela repete várias vezes a mesma frase. Talvez você tenha ficado um pouco confuso enquanto eu lia, enquanto você escutava. Mas o fato é que os discípulos não estavam compreendendo muito bem o que Jesus queria falar, o que Jesus estava falando. E tantas vezes isso acontece na nossa vida, não é verdade? Tantas vezes Deus fala algo para nós, Deus revela algo para nós e a gente não entende. E a gente fica se questionando. A gente fica ali tentando entender o que é que Deus quis falar. Ou às vezes é algum acontecimento geral, algum acontecimento da vida e nós ficamos pensando, por que que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu comigo? Não é verdade? Tantas vezes eu e você, a gente se questiona disso. Por que? Por que logo eu? Por que comigo? Ou por que com alguém? Sei lá. Muitas vezes a gente tenta compreender. Mas, às vezes, é preciso dar tempo ao tempo. Os discípulos, naquela última ceia, eles não estavam entendendo muitas coisas. Mas depois eles foram compreender. Talvez você, durante a sua vida, você também não tenha entendido algo quando aconteceu. Mas, depois que passa um tempo, você consegue compreender. Você entende os frutos que aquilo dá, os aprendizados que você teve. Ou, sei lá, algo que aconteceu ali. Você consegue, depois de dar tempo ao tempo, depois, inclusive, de deixar Deus ser Deus, a gente, algumas coisas começam a se encaixar na vida de cada um. E é interessante que, nessa passagem, Jesus não esconde a verdade para os discípulos. Ele estava ali falando, sim, sobre tudo o que ele ia sofrer, tudo o que ele ia viver naqueles últimos dias, naquelas últimas horas. Logo depois dessa ceia, que é a última refeição que Jesus faz com seus discípulos, ele sai e ali já começa a agonia de Jesus e toda a sua via sacra, que nós meditamos há cerca de 40 dias ali na Semana Santa. Meus irmãos, então Jesus não esconde as dificuldades que vão ter. Ele não esconde dos discípulos que eles vão ter tristezas. E tantas vezes nós temos tristeza. É próprio deste mundo, é próprio dessa nossa realidade, as tristezas na nossa vida. E Jesus não esconde isso de nós. A gente sabe que neste mundo a gente vai ter lamentações. A gente vai ter dificuldades. Talvez hoje você esteja passando por uma grande dificuldade. Ou talvez você não esteja se sentindo muito bem. Talvez esse sentimento de tristeza esteja no teu coração. E meu irmão, Jesus está falando para ti hoje, principalmente nesse finalzinho da passagem. Falando que essa tristeza, ela vai passar. Que sim, neste mundo nós vamos sofrer. Mas que essa tristeza vai passar. Lá no céu não terá mais tristeza. Não terá mais choro. Não terá mais nada disso. Na vida eterna nós teremos a alegria plena. Mas tantas vezes nós já experimentamos um pouco dessa alegria aqui na Terra. Como eu falava há pouco, às vezes, há algum tempo atrás, aconteceu algo na nossa vida. Que a gente teve uma profunda tristeza, uma profunda dificuldade. Mas que depois de um tempo as coisas se encaixam. E a gente percebe alguns aprendizados e a gente percebe algumas alegrias. Inclusive, a partir daquela situação. Então, meus irmãos, dar tempo ao tempo. Tocar em algumas alegrias depois da dificuldade. Jesus precisava passar por toda aquela dificuldade. Precisava morrer para ressuscitar. Os discípulos precisavam vivenciar aquela tristeza para depois experimentar a alegria da ressurreição. Então, se hoje você está vivendo um momento difícil, uma dificuldade, calma, né? Calma. Jesus está contigo e Jesus fala que essa tristeza vai passar. Se Deus quiser, ainda nessa Terra nós provaremos disso. Desta alegria. Desta alegria que não passa. Tocar um pouco do céu ainda nesta Terra. Mas, se não, a gente tem que lembrar sempre dessa esperança no Céu. Dessa esperança da vida eterna. Um Deus que está conosco. O Deus que é o Emmanuel. Um Deus que acolhe as nossas dores. Acolhe as nossas tristezas. E que nos chama a ressuscitar. Então, meus irmãos, né? Deixa Deus enxugar as tuas lágrimas. Se você está vivendo um momento de alegria, já está tocando nessa alegria, nesse tempo pascal, sim, né? Abrace essa alegria. Mas, se há um momento de dificuldade, se você vive algo assim, deixa Deus enxugar essas tuas lágrimas. Deixa Deus consolar o teu coração. E escuta a voz dEle. Esta tristeza vai passar. A alegria voltará. A alegria viverá. A alegria vencerá. Sim, Deus está contigo. Não esquece disso, meu amado irmão. E Nossa Senhora, que aos pés da cruz, ela aguentou ali toda aquela tristeza. Ela aguentou aquela espada que transpassava a sua alma, ela também celebrou a ressurreição de Cristo, a alegria, a vitória. Vamos pedir para que a nossa boa e amada Mãe, ela interceda por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.